Com a alteração ao Código do Imposto de Selo que ocorreu no final do ano de 2015, passou a ser obrigatório para todos aqueles que têm imóveis arrendados participar no Portal das Finanças o início do contrato de arrendamento. Exceção é feita para quem tenha 65 anos ou mais de idade e que no ano anterior não tenha oferido rendimentos prediais acima de 838 euros. O registro nas finanças do contrato de arrendamento permite, além de um maior controlo sobre os rendimentos oferidos pelos senhorios, um automatismo na emissão do recibo de renda eletrónica. A comunicação do contrato deve ser efetuado no Portal das Finanças até ao início do mês seguinte ao da data da celebração do contrato. Atenção, porque se não o fizer, poderá ser surpreendido com o pagamento de uma coima que varia entre 100 a 2.500 euros. Questão adicional é se efetivamente, mesmo não sendo participado este contrato de arrendamento no Portal das Finanças, ele é ou não é válido. E a resposta é que a validade se mantém, não sendo afetada, com um único problema para quem paga as rendas, que não poderá deduzir no seu IRS os montantes pagos a título de rendas. E aos senhorios também têm um problema acrescido, porque não poderão utilizar o mecanismo do Balcão Nacional do Arrendamento para rapidamente e de uma forma eficiente conseguir o despejo daqueles que não pagam as suas rendas. E aí E aí E aí E aí E aí